Prepare o seu coração, uma coisa que eu vou voltar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso não te agradar Joselita era um menino do interior lá da Bahia Não conhecia a tristeza, só conhecia a alegria E o urbano me olhava os pés correndo em ventania O menino tinha um sonho de um dia sair do sertão Mas Joselita não tinha no bolso um só postão? Quando pensava nisso, não ia seu coração Ele veio uma cabra do seu apado padrinho Ele então pensou, bom, agora eu estou sozinho Com esse pequeno bicho, farei um bom dinheirinho Joselita pegou a cabra e começou a verificar Olhou primado, olhou no outro, sem a conclusão de chegar E foi perguntando a ela se ela sabia cantar A cabra olhou para ele e deu um gostoso bem Joselita não entendeu Ah, mas ele tinha muita fé A cabra lambeu seu braço como sendo um cafuné Joselita percebeu como ela era feliz Não demorou na pergunta, cabra Você quer ser atriz? A cabra balançou o rabo e tremeu todo o nariz Joselita disse, cabra, vamos para Salvador? Ah, mas eu preciso arrumar um dinheiro com um doutor Mandaremos uma carta para o bom governador E na carta ele dizia Governador da Bahia Eu tenho um grande feito que eu descobri outro dia Um pouco da sua ajuda é de boa serventia O governador respondeu com grande satisfação Todo mundo já sabia, era ano de eleição E foi assim que Joselita conseguiu o seu primeiro tostão Pregou a cabra no corre e foram para a rodoviária Com um sorriso maroto, foi dizendo à secretária Um bilhete para o meu bicho E não se faça de otária E a moça lhe respondeu Quem sou eu para te barrar? Mas precisa ir em uma mão um bom dinheiro pingar Foi assim que Joselita conseguiu a cabra embarcar E lá dentro do ônibus foi a maior confusão A cabra comia farofa misturada com feijão E dava uns pum fedoreto que zunia igual trovão Quando chegou na cidade, um alívio foi danado Joselita tão feliz e estava emocionada E a cabra? A cabra fazia mé e vítima do dom de salário Depois de 15 dias, eu tinha um bom dinheiro Não pensava em outra coisa, eu compro o Rio de Janeiro Pretendo ganhar mais grana quando chegar a TVN E quando eles já chegaram, vai estar no carnaval Acaba se sentindo urgente, nem pensa nesse final Na frente da bateria, com alegria da geral Acaba se sentindo urgente e também muito feliz Foram para a Red Globo, porque ela tinha cara de atriz Foram falar que Boninho pediu uma diretriz Depois de falar com ele, logo veio a provação Primeiro foram na Angélica, depois foram no Faustão Ganharam muitos prêmios no Hulk no Caldeirão E a cabra não se aguentava Eu estou na televisão, vou avisar minhas amigas para chamar toda atenção E domingo eu vou dançar no Domingão do Faustão E dançou como ninguém, ganhou o primeiro lugar Joselita, agora rico, começou a esnovar Esquecendo que a cabrinha é o que tem a ligar Mas a cabra rebelou-se, sempre falando Bé, bé, não quero mais trabalhar Eu quero andar no pé Não fico com você por um preço de um café Joselita ofereceu muito mais do que um milhão Ela disse, eu não quero Eu escutei o meu coração Exploração de animais é crime E não tem perdão